Fala pessoal, boa tarde! Hoje estamos aqui mais uma vez na nossa live para nós falarmos de Excel, na nossa quinta do Excel e vamos falar sobre como utilizar filtros no Excel. Bom, possivelmente é um recurso que você já conhece, mas mesmo que você não conheça ainda sobre os filtros do Excel, nós vamos fazer uma explanação rápida aqui inicial, mas depois também vamos trabalhar com recursos de filtros avançados. Os filtros avançados, por mais que a sua operacionalização seja bem simplificada, ela não é um recurso que é muito conhecido por gente que já até tem experiência no Excel. Então, para que a gente comece, nós trouxemos aqui quatro exercícios que são bem diretos, com uma base de dados e nessa base de dados, a gente pode verificar que existe aqui algo parecido com um controle de despesas, um controle de investimentos e um controle de receitas. Um controle pessoal, que vai ter gastos como telefone, telefone celular, academia, metrô. Ou seja, você que controla suas finanças já deve ter uma planilha parecida com essa. Portanto, como a gente tem aqui uma base de dados, perceba o seguinte, uma coisa que é muito boa, já que a gente pode falar no início, é que cada linha contém a sua própria informação. Tem algumas pessoas que gostam de mesclar células, por exemplo, que a gente tem um monte de despesas, uma atrás da outra, o pessoal já mescla células aqui e já perde uma característica importante das bases de dados. Portanto, mantenha os seus dados sempre preenchidos em cada uma das linhas, por quê? Seja para o filtro ou para outras aplicações do Excel, você vai precisar. Para a gente começar a trabalhar com filtro, a gente tem alguns caminhos para inserir um filtro em uma planilha. Bom, como vocês já podem ver, como eu tinha falado, a gente tem aqui despesas, se a gente for um pouquinho mais para baixo, nós temos depois. Eu estou mostrando aqui, depois a gente vai ver com o filtro. A gente tem os tipos de despesas, depois a gente tem investimentos, depois a gente tem receitas e depois essas despesas, investimentos e receitas dessa primeira coluna, elas são estratificadas por tipo. Podem ser despesas variáveis, podem ser despesas fixas e assim por diante. Portanto, nada do que você já não deve ter feito sobre os seus controles de finanças, controle dos seus gastos. Só que a gente quer inserir filtro. A gente pode começar pelo caminho mais conhecido, que está aqui na página inicial. E aí, se nós selecionarmos os títulos aqui da nossa planilha, onde vai do tipo de macro até mês, a gente consegue na aba classificar e filtrar, inserir um filtro. De maneira simples. Aí, nós vamos ver exatamente o que eu já tinha falado. Nós vamos ter as despesas, os investimentos, as receitas, nós vamos ter os tipos. E aí, você pode simplesmente selecionar uma dessas informações e a sua planilha vai estar filtrada. Portanto, aqui eu separei só as despesas adicionais. Voltando aqui para selecionar tudo, a minha planilha volta ao normal. Mas se eu não quiser utilizar esse menu, a gente tem um atalho também, que é o Ctrl Shift L. E eu acabei de fazer aqui. Perceba que quando eu apertei Ctrl Shift L, todas essas teclas são apertadas simultaneamente, eu tirei os filtros que estavam pré-selecionados. Vou fazer novamente. E perceba que os filtros aqui retornaram para a nossa linha 7. E agora, se eu vier aqui num grupo e selecionar, por exemplo, Academia, quando eu fiz isso, eu vou ter apenas os valores selecionados para os gastos de Academia. Se eu quiser retornar essa seleção, basta eu selecionar novamente Ctrl Shift L. Ou seja, quando eu sempre aciono as teclas Ctrl Shift L simultaneamente, eu aciono filtros ou então eu limpo essa seleção que foi previamente feita. Bom, é interessante também a gente falar do filtro. Vou apertar o Ctrl Shift L aqui novamente. que quando a gente clica em um filtro, a gente tem como classificar eles de A, Z ou de Z, A, então fazer uma classificação alfabética ou ainda fazer uma classificação por cor. Isso aqui é um recurso interessante que pode ser que você trabalhe, seja você ou seja um supervisor ou seja para quem você vai apresentar os resultados, são pessoas que gostam de ter uma aparência visual com cores na planilha. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Então se nós viermos aqui, por exemplo, vou limpar o filtro e vou colocar aqui nas duas primeiras linhas, a habitação com uma determinada cor, vou colocar um azul, vou colocar transporte com outra cor, vou colocar verde e vou colocar cuidados pessoais com amarelo. Selecionei apenas aqui algumas células para você ver como funciona. Vou acionar o filtro, Ctrl Shift L e na hora que eu vou filtrar agora, existe a possibilidade também de eu filtrar por cor. Obviamente que o Excel vai filtrar apenas as células que você preencheu. Então a gente tem as opções, o azul, o verde, esse amarelo e a sem preenchimento. Também é uma situação interessante, principalmente se você se deparar com esse tipo de planilha. Bom, vamos tirar aqui a seleção do nosso filtro novamente, vou também remover o preenchimento e a gente também agora vai começar a trabalhar com outro tipo de filtro, que é o filtro avançado. Só que antes eu ainda vou mostrar mais um caminho. Se nós viermos aqui na aba dados, lá em cima, a gente tem como selecionar o filtro por aqui também. Então nós já vimos três caminhos. O comando Ctrl Shift L, na página inicial nós temos a opção classificar e filtrar e lá escolhermos o filtro. E na aba dados nós temos também como selecionar o filtro. Isso já estamos falando de uma maneira mais dinâmica e mais acelerada porque é a utilização do filtro mais convencional que é apresentada. Mas você deve ter percebido uma coisa. Quando eu utilizei um filtro, as informações que eu filtrei, elas permaneceram aqui, no mesmo local dessa base de dados. Mas se eu quiser extrair os resultados desse filtro para um outro local, para uma outra célula, eu posso fazer o que eu selecionei, dar um Ctrl C, Ctrl V e copiar, colar em outro lugar. Mas a gente tem uma ferramenta que é muito interessante, chamada de filtro avançado, que você personaliza a seleção, personaliza os filtros que você quer utilizar e tem a possibilidade de colar essas informações de uma maneira muito rápida em outra célula. Então é essa a dica que nós vamos trazer hoje aqui sobre o Excel. Para isso, nós temos quatro exercícios. O primeiro deles pergunta para a gente o seguinte, qual é o valor total gasto com educação? Então nós já deixamos pré-selecionados aqui, deixamos preenchidos a categoria e escrito educação. Então isso, se você estivesse começando a fazer do zero isso aqui, você poderia digitar manualmente mesmo, o título, categoria, e dentro da categoria você quer escolher educação, porque o Excel vai precisar dessa referência. Vocês vão ver que são três passos que nós precisamos. A base de dados onde estão encontrados, o que eu quero filtrar, e o local em que essa resposta vai acontecer. Então, respondendo a primeira pergunta, qual o valor total gasto com educação, sendo que eu vou extrair essas informações da base de dados? Nós vamos na aba dados, posteriormente vamos clicar aqui, do lado de filtro em avançado, e aí percebam o seguinte, eu vou limpar os dados, porque uma vez que você trabalha com os dados avançados, ele já deixa pré-selecionado o último exercício, a última informação que você adicionou. Então vamos entender os campos aqui um por um. A primeira informação que eu tenho que lançar é o intervalo da lista, ou seja, de onde eu estou buscando esses dados. E aí nós vamos clicar aqui na setinha ao lado, e vai ser toda essa planilha. Para a gente selecionar de maneira rápida, essa é uma base de dados um pouco extensa, a gente pode manter selecionada a tecla Shift, selecionar setinha para a direita até o final do mês, e ainda com a tecla Shift apertada, eu escolho aqui a tecla do computador, End, e aí eu aperto End, posteriormente setinha para baixo. Estou com o Shift apertado até agora, e agora deixei de selecionar. Então recapitulando, mantém o Shift apertado lá na primeira célula, com o Shift apertado vai com a setinha para a direita, até você encontrar a última célula do nosso título, que no caso é mês, e posteriormente a tecla End e setinha para baixo. Com essas informações você vai selecionar rapidamente toda a sua tabela, sem ter que ficar rolando o scroll do mouse para isso. Imagina uma base de dados com mil, duas mil linhas. Bom, uma vez que nós escolhemos o intervalo da lista, a próxima informação vai ser o intervalo de critérios. Para isso, atenção, você precisa informar o título, no caso aqui a categoria, para que ele busque na referência aquele mesmo título que você está precisando. E, obviamente, que eu também já digitei, deixei pré-selecionado, a informação Educação. Para isso, seleciono aqui as duas células que correspondem à categoria e correspondem à Educação. Preciso agora mostrar onde que essas informações vão ser trazidas do filtro. Então eu vou modificar aqui a ação para copiar para outro local, ou seja, eu vou extrair esses dados e eles vão ser colados em outro local, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Quando eu for selecionar a célula, vai ser aqui, vou clicar, justamente, dei um espaço aqui de uma linha e escolhi uma célula posteriormente abaixo. Você não sabe ainda quantas linhas, em quantas linhas você teve esse gasto com Educação. Como você não sabe, perceba que a nossa planilha, daqui para baixo, ela contém espaço em branco, ela está livre para ser digitada. Se você tiver alguma informação abaixo, corre o risco de você perder essa informação. Portanto, quando você vai aplicar esse filtro, verifique se abaixo das linhas que elas serão preenchidas, se tem algum outro dado, se tem algum título ou qualquer outro caractere preenchido. Uma vez que eu escolhi que vai ser nessa célula, ainda é importante uma última observação. Existe um campo aqui chamado Somente Registros Exclusivos. O que isso significa? Se você selecionar Somente Registros Exclusivos, ele vai remover duplicatas. E o que isso significa? Quando remove duplicatas, imagine que você teve, no mês de janeiro, um gasto com Educação de R$100,00, e no fevereiro, um outro gasto com Educação também com R$100,00, que é muito normal. Se você estiver fazendo um curso e estiver pagando uma mensalidade, você vai ter uma recorrência. Então, seriam duas linhas com Educação a R$100,00, ele traria uma só. Portanto, use essa informação, somente Registros Exclusivos, quando você quer extrair informações sem o que o Excel chama de duplicatas. Então, eu não vou marcar e vou dar um OK. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele buscou, na categoria Educação, mas aí percebam que é interessante, por mais que eu tenha filtrado só Educação, ele trouxe todas as demais informações da base de dados, ou seja, de tipo de macro até mês, e me informou. E eu quero saber o valor total. E agora você já sabe, é que a gente vai utilizar uma fórmula de soma simples. Vou voltar na página inicial, não vou nem digitar a fórmula, vou escolher no canto superior direito a soma, e vou mostrar onde que essa soma vai acontecer, que serão nessas células. Assim, nós sabemos que o gasto com Educação, durante todo o histórico dessa base de dados, foi de R$2.250,00. Bem simples, né? Então, agora a gente vai passar para o exercício 2. Do 2 até o 4, nós vamos praticar agora outras variantes, ainda trabalhando com o filtro avançado. No exercício 2, a pergunta é a seguinte. Qual o valor total gasto em despesas variáveis no mês de abril? Bom, as despesas variáveis estão na coluna tipo, que aqui é a nossa coluna C. E o mês é o mês de abril, que está na nossa coluna G. Portanto, quando você vai fazer esse exercício, percebam que isso aqui já apareceu para você no exercício digitado. Essa informação você vai ter que preencher. Você vai ter que escrever tipo, vai ter que escrever mês, e escrever despesas variáveis, e escrever o mês de abril. Existem formas facilitadas. Eu já comentei em lives anteriores, que a gente pode utilizar, dentro ainda da aba dados, a validação de dados, porque quando a gente fala de validação de dados, eu posso criar uma lista suspensa apenas com os dados que eu quero filtrar. Isso pode ser criado. Eu posso remover duplicatas também, quando eu não quero as informações repetidas em uma planilha. Portanto, aqui a gente digitou, porque o nosso foco é aplicar os filtros. Então, vamos lá. Eu quero o tipo de despesas variáveis e quero no mês de abril. Já vou deixar o cursor aqui para a cela onde as informações vão começar a ser extraídas. E nós vamos seguir a mesma ideia. Na aba dados, em filtros avançados, e aquilo que eu já tinha falado com vocês. Quando você trabalha com os filtros avançados, eu estou utilizando o scroll aqui para mostrar. Quando você trabalha com os dados, com o filtro avançado, ele já deixa pré-selecionado a última planilha que você escolheu, os últimos dados que você escolheu. Se estiver incorreto, basta a gente vir e modificar. O intervalo que eu quero trabalhar vai ser o seguinte. O intervalo que eu quero trabalhar vai ser o tipo de despesas variáveis e o mês de abril. Observem que eu selecionei todas essas células. E depois eu quero copiar para outro local. A gente tem que mudar essa ação, copiar para outro local. E vai ser nessa célula aqui. Selecionei a célula. Manter somente registros exclusivos? Não, porque eu posso ter despesas variáveis também com outras categorias. Dei o ok, veio aqui para mim. O que aconteceu no mês de abril? No mês de abril nós tivemos habitação, saúde e transporte como despesas variáveis. E os valores estão aqui. Quero saber o total. Volto na parte inicial. Escolho a soma. Seleciono as células que compõem os valores. E sei que em abril foram gastos R$ 707,55. Muito fácil. Bem tranquilo. E é uma ferramenta que, como eu falei, você extrai da planilha da sua base de dados original e tem essa informação aqui para uma consulta posterior. No terceiro exercício, a pergunta é a seguinte. Qual o valor total gasto em despesas no segundo trimestre do ano? Então eu venho aqui e digito abril, maio e junho. São essas informações que eu desejo. E eu quero saber as despesas. Está certo o trimestre, né gente? Está certo. Abril, maio e junho. Bom, agora que eu já sei quais são as informações que eu quero extrair da planilha, basta fazer a mesma coisa. Percebam que os meses aqui não estavam abril, maio e junho. Eu simplesmente fui lá e digitei. O cuidado que eu tenho que ter é digitar corretamente. Se você por algum motivo tiver algum erro de digitação, você vai ter problema na fórmula também. E quero despesas. Lembrando que eu não posso aqui simplesmente mesclar essas células e até porque ele vai me dar uma mensagem de erro, porque ele tem informações preenchidas nas três. Cada linha tem uma informação. Então para cada linha você tem que escrever despesas. Isso também é muito importante. Então vamos lá. A gente vai em dados, filtro avançado. A nossa intervalo de lista já está selecionado. O intervalo dos critérios, vamos buscar eles lá em cima. A gente pega os títulos e pega as informações que nós desejamos filtrar. Vou mudar aqui para copiar para outro local. E mais uma vez não vou marcar os registros exclusivos. Porque se tiver duplicado, dados duplicados, eles me interessam nesse momento. Dei o ok. Nós viemos aqui, então nós tivemos despesas, como o exercício pedia, e nós tivemos abril, maio e junho filtrados. Basta nós fazermos a nossa fórmula de soma novamente. Vamos somar esses valores. E aí nós obtivemos R$ 3.654,55 no mês de abril, maio e junho. Para a gente finalizar, lembrando que o nosso objetivo é sempre trazer essas dicas rápidas, a nossa quarta perguntinha é a seguinte. Qual o valor total gasto em despesas variáveis no mês de agosto? Então eu quero saber as despesas variáveis em um mês, já está aqui digitado. E eu quero saber os adicionais em janeiro. Então observe o seguinte. No 3, a gente precisou colocar despesas aqui em várias linhas. No 4, eu quero despesas variáveis e eu quero adicionais. Então são duas informações, são duas características que estão em células diferentes. Mesmo assim, é perfeitamente possível. Na aba dados, em avançado. O intervalo da lista já está aqui pré-selecionado. Os critérios que eu vou utilizar vão de tipo até a última célula que contém as informações do mês. Vou mudar aqui para copiar para outro local. E, lembrando, não vou marcar a opção para eu escolher os registros exclusivos. Dados duplicados me interessam nessa análise. Dei o OK. Aqui a gente teve até mais informações, né? Mas percebam que as informações estão corretas. Eu tive despesas variáveis em agosto e eu tive adicionais em janeiro. E agora eu vou fazer a soma, assim como fizemos nos exercícios anteriores. Vou selecionar aqui tudo o que foi consumido nesse período e nós temos aí a nossa informação. Então, foram R$ 8.787,65 se nós somarmos as despesas variáveis de agosto e os adicionais em janeiro. Viu como é fácil? Bom, depois você fala com a gente aí nos comentários se você já conhecia essa ferramenta. Lembrando que nessas lives que nós estamos trazendo, estamos buscando ferramentas, às vezes, que não são as mais conhecidas. Lembrando que nós já trouxemos PROCX, trouxemos DATADIF e agora nós trouxemos os filtros avançados. Porque aí você tem a opção de, além de filtrar, lançar as informações para outra planilha e filtrar da maneira que você imaginar. Na nossa próxima semana, vamos até conferir aqui a nossa agenda, na nossa próxima semana nós vamos falar sobre minigráficos. É isso, vamos explorar os minigráficos. Portanto, te espero na próxima quinta-feira, nessas 10 lives dessas pílulas sobre Excel. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana.